Oi gente boa tarde seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e a gente tá aqui aproveitando a tarde de sábado para fazer esse mini trabalho tem um trabalho leve né para limpar aqui a beirada da nossa piscina e a gente vai ficar cortando essa bananeira que fez uma banana velha já velha antiga e não tava mais produzindo só tava aqui mesmo só juntando folha do nada do nada se você falar para quando é que quando tem juízo do nada quando toca um fogo aqui agora tá bem queimando aqui como é que eu vou gravar não tem juízo gente é o que quando é sim eu tô falando da quentura do nada para queimar as folhas da bananeira rapaz eu digo a vocês também não tem juízo muito bem apurado vocês vejam que é brincadeira o trabalho sai bem fogo de palha fogo de palha você tá preocupado com fogo de palha a seca já queimou né só a seca mesmo vai pegar outra o que você que eu vou pegou de palha eu vou pegar um filho ó se eu pegar um pai toma ai ó que eu cheguei ali pra você tá acabando você tem que pegar um filho ó até você que você não quer filho eu tô com tudo muito eu me levantar da cama tomei tomei meu café beijinho na criança oi vai fazendo aí, estou jogando aí já mudou de ritmo agora vai mudou de ritmo se for ficar pequeno, vai fazer isso vai se tiver grande e pequeno, você pega pequeno e fica grande sou pouca mulher, acho que eu não gosto não acordei pode me matar agora olha como está ficando bonito que me sabe a orça não pode ser aqui a orça é bonita como né ela é só bonita ali ela é só bonita é é é para analisar a gente está pensando em fazer uma orça aqui aqui porque a água aqui não entra mais para cá a água desce daí para lá a gente pode fechar aqui para ir para lá eu estou fazendo ali daqui para cá aqui e bem pertinho da água da água isso melhor que é assim do que a ser aqui é terra preta olha a colher da minha espelha olha que colher da minha espelha da jorça dele olha a caixa de bosta olha a caixa de bosta o muuuul arめて as caixas de bosta e a gente tanto falar que não produzia não produzia não produzia não produzia não produzia um caixa de banana rapaz ele me deu da prática, ele já doa é lá o Lorenzo que vai botar de banana olha ali olha o cacho de banana o cacho de banana ele sempre está dando assim desse jeito aqui muito sanguinho chuva de nuvem de fogo eu falei minhas orquídeas ele sentou tudo vai desabafar até o cacau o fogo não vai não vai desabafar a bananeira eu não sei se o negócio estava feio mas eu pensei só tirar a paga feita o fogo eu pensei que pode voltar por tudo vai trocar o fogo vai corta essas folhas de baixo do cacau a mão certa arredada ele quase corta com o cacau viu viu aqui agora olha aqui ó não dá pra nem que eu vou comer o cacau que eu vou comer olha o cacau olha o cacau cacau eu estou querendo comer eu estou querendo comer eu estou tirando a onda leva e bota o fogo na mesa o cacau o cacau está tudo focado o cacau tira e bota só no fogo para queimar a vasilha tira a terra tira a terra joga a terra aí não bota aqui no fogo mesmo para pegar aí joga essa terra para longe aí olha lá o cacau o cacau o cacau eu vou lá pegar olha o que? o cacau ah vai lá ela foi ali pegou um gadã e já vem agora pergunta a ela para quem é esse gadã ainda vai me dar ainda já vai me dar eu estou botando aqui em cima só para poder pegar no bairro ela pegou para pegar um gadã para me dar ainda ei lia volta aí que eu vou vender para poder limpar melhor vai dar assim não é você não viu a bandeira de lá já vai tudo assim Quem viu? O cabelo que não viu? Eu tava aqui E esse rapaz, tá vendo aí? Oi? Tá vendo, meu seguidor? Como é que ela tá comigo? O que é esse joelho bem atribulado? Esse joelho louco, né? Esse joelho louco Ah, um joelho bem atribulado Tô cortando os porão aí, peraí Um joelho louco Alô! Minha mãe tá me chamando de louco Só um joelho bem atribulado Ah, ela tá dizendo o que Ah, o que Loredo? O Loredo disse que ele tinha chamado de louco mesmo Que amizade eu tenho com o Loredo Eu vou dizer a minha seguidora A sua seguidora que você tá me esculhambando Vou dizer a ela, como é o nome dela ali? A seguidora de Loredo A qual? Aqui vem na semana Ah, que tava aqui, né? Aqui tava É de leu É de leu Eu vou dizer a de leu É que você tá me esculhambando, Loredo E se lembrei mesmo, mãe Que ele disse que ia trazer o celular Pra fazer um canal pra ele hoje no trono Ele disse que sim Ainda disse que se passasse de hoje Eu queria mais Eu queria mais Até parece que era eu Que não ia fazer Isso aqui é o teco ou não? É, com gosto de serra de parede Eita, agora ficou aberto o tatu aqui na entraninha Rancou Eu acho que falei Aquele rancou que ele tem tudo Tá ouvindo o vídeo Hum? Tá ouvindo o vídeo Olha como ele tá agora Especializou o vídeo É muito alto A gente fica por aqui Foi beber água, foi? Foi beber água, foi? Lava a mão Lava a mão E pega uma água no freezer Quando vir, por favor Chico botou Uma nova que Chico botou Não Essa gente já vai desenvolver aqui Vai, ela tava muito suportada E a gente pediu também Que vai carregar mais E a gente pediu também Olha isso Minha, tá cheio de fogo Veio de fogo já Olha amor, a hortatura fica legal Olha bom Pacoitinho Oface Ouro Manda pra gente falar A gente está logo A gente está logo A gente está logo A gente vai ver que a barra vai ser vetida É Não é não pessoal, diga aí se a oça não fica legal aqui Uma oça agora Eu vou falta Agora não vai ser comem mais não, porque comem não tem uma companhia. Eu tenho tanta vontade de ter uma horta bonita, uma horta mesmo, como eu tinha antigamente. Eu tinha uma horta antigamente aqui, uma coisa madruga. E aqui tem de cima. Está seca ainda, não? Aqui é o papão. Eu posso aqui para lá mais? Aqui ó. 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 Leonel, está traindo até um fúmulo ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL